Imunidade parlamentar, estadual e resolução da Assembleia Legislativa do Rio que autorizou soltura dos deputados estão na pauta do Supremo hoje. E você vai ver também. E ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, recorre ao TSE contra a decisão que negou o pedido para anular a prisão dele. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Eliminar suspende portaria do Ministério da Justiça que reduzia a reserva Guarani em São Paulo. Evne Araújo tem as informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Erika. Boa tarde. No pedido de suspensão, o Ministério Público Federal sustenta que a decisão do ministro da Justiça Torquato Jardim se baseia em motivos falsos e que não foi feita com a prévia licença de órgãos competentes. Diante disso, o juiz da Sétima Vara Federal de São Paulo entendeu que houve formas do governo de contrariar legislações vigentes e decisões de tribunais superiores. A partir dessa, eliminar o Parque Estadual do Jaraguá voltou a ter 512 hectares. Erika. Obrigada, Evne. E hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver quais processos estão previstos na pauta. Matéria penal é o primeiro tema da pauta da sessão plenária desta quarta-feira com um único processo. Uma medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a resolução da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que revogou as prisões dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertacci, decretadas pelo TRF da Segunda Região. O segundo tema do dia é direito eleitoral em matéria política. São três medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade. Nestes casos, se discute se as constituições estaduais podem estabelecer para os deputados estaduais as imunidades prisional e processual previstas para deputados federais e senadores da República. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, Gisele Reis, a consultora jurídica da TV Justiça, está aqui para comentar a sessão de logo mais à tarde no Supremo Tribunal Federal. Gisele, a gente viu aí a imunidade parlamentar estadual e é aquela questão da alerje onde os deputados votaram pela soltura dos três deputados que haviam sido presos por ordem judicial. Por que motivo esse tema veio parar no Supremo? Bom, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região determinou a prisão de três deputados estaduais e essa prisão acabou sendo determinada em razão da investigação da Polícia Federal numa operação chamada de Cadeia Velha, que apurava o envolvimento de deputados ligados à Assembleia do Rio de Janeiro e no recebimento de propinas envolvendo empresas de ônibus. Então, foi determinada essa prisão, eles chegaram a serem presos, os deputados, e essa determinação da prisão foi encaminhada para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Lá, os deputados se reuniram e decidiram, então, revogar essa ordem de prisão e pediram uma resolução determinando que os deputados fossem colocados em liberdade e voltassem imediatamente ao exercício das funções. Então, com base nessa resolução que foi editada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Procuradoria Geral da República ajuizou aqui no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, alegando que essa resolução ofende princípios fundamentais previstos na Constituição Federal e até mesmo acaba comprometendo a separação dos poderes e as instituições públicas existentes na Constituição Federal. Então, com base nessa situação, nós temos hoje na pauta essa arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de eliminar, onde o Supremo Tribunal Federal deverá analisar sobre a necessidade de suspensão imediata dessa resolução por parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quais são as prerrogativas previstas para parlamentares? Érica, a Constituição Federal trata das prerrogativas lá no artigo 53. Então, o parlamentar não pode ser preso em flagrante. Ele só pode ser preso em flagrante se o crime for inafiançável. Então, o parágrafo segundo em especial estabelece que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante por crime inafiançável. Então, flagrante só se for crime inafiançável. E, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, decida sobre a prisão. Então, a Constituição Federal vai tratar dessa questão prisional em relação a deputados e senadores. deputados federais, ou seja, regulamenta isso no plano federal. O problema é que nós temos muitas Constituições estaduais que acabaram reproduzindo esse dispositivo até em razão de um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 27, que diz que, no âmbito tanto do sistema eleitoral, as imunidades de deputados federais se aplicariam aos deputados estaduais. Então, a grande discussão é exatamente saber se essa prerrogativa prevista no plano federal, para deputados federais e senadores, se se aplica ou não aos deputados estaduais e a vereadores. O Supremo Tribunal Federal analisou, em outubro, a ação direta de inconstitucionalidade 5.226, que tratou daquele caso do Aécio. Então, o Supremo determinou medidas cautelares e aí determinou o afastamento do senador na ocasião. E isso depois houve toda uma celeuma em cima exatamente dessa decisão e o Supremo teve a oportunidade de se manifestar no sentido de afirmar que o Poder Judiciário pode determinar medidas cautelares. No entanto, quando essas medidas cautelares interferirem direto ou indiretamente no exercício parlamentar, a casa respectiva deverá se manifestar sobre a manutenção ou não dessa decisão que foi determinada. A grande questão aqui é saber se essa decisão do Supremo Tribunal Federal pode ser estendida aos deputados estaduais, aos vereadores, ou seja, no plano estadual e no plano municipal. Vamos aguardar. Está ótimo, Gisele. Obrigada por enquanto. Quando, então, amanhã você volta para conversar com a gente a respeito do que os ministros decidiram. Sim, estarei aqui. Até mais. Até. A Polícia Federal, em Santa Catarina, cumpriu hoje mandatos da Justiça na Operação Fake Phone para desarticular uma organização criminosa especializada na prática de crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos, no Estado de São Paulo, 10 mandatos de busca e apreensão, 5 de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 5 de condução coercitiva. De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava no interior das agências bancárias, especialmente na Caixa Econômica Federal, aplicando o golpe conhecido como Posso Ajudar com a instalação de equipamentos que travavam o cartão da vítima e roubavam os dados. Foram identificadas transações fraudulentas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Paraná. O julgamento do pedido de liberdade de Wesley Batista, da JBS, foi suspenso pela segunda turma do STF. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Wesley Batista foi preso em setembro deste ano por determinação da Justiça Federal em São Paulo. Ele é acusado pelo crime de insider trading, quando a pessoa usa informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. A defesa entrou com reclamação no Supremo, alegando que a Justiça paulista invadiu a competência do STF ao determinar a prisão e pediu a soltura de Wesley Batista. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, disse que não houve invasão da competência do Supremo. Dizer que deve surtir seus jurídicos ilegais efeitos perante qualquer juiz ou tribunal nacional, não configura em relação a delitos supervinentes ou supervinentemente noticiados e que não compõem o objeto do acordo, não configura usurpação desta Corte. E, por isso, não usurpa a competência deste tribunal o ato jurisdicional que corretamente apreende esse alcance do negócio jurídico processual, sob pena de que a apuração de toda e qualquer infração imputada ao colaborador demanda autorização da Suprema Corte, o que não tem, em meu modo de ver, respaldo normativo. O ministro Edson Fachin ainda negou o pedido de liberdade porque já tramita no STF um habeas corpus sobre o tema. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. O ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o processo e, com a suspensão, não há data para o julgamento ser retomado. Ainda durante a sessão, a segunda turma adiou a decisão sobre o recebimento de denúncia contra o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele é acusado de pedir e receber propina de pelo menos R$ 41 milhões das construtoras Queiroz Galvão, OAS e Camargo Correia. De acordo com a denúncia do Ministério Público, em troca, o senador teria participado da concessão de incentivos tributários em Pernambuco para as obras de construção da refinaria Abreu e Lima da Petrobras. À época, Fernando Bezerra Coelho era secretário no governo de Eduardo Campos, que morreu em 2014 em um acidente aéreo. Para o relator, ministro Edson Fachin, há indícios suficientes para se receber a denúncia contra o senador. É possível que, exercendo esse cargo vinculado, de algum modo a construção e funcionamento da refinaria teria tido condições de atuar com parcialidade em prol das empresas que concordassem em aderir ao pleito impróprio por elas formulado, não possuindo relevância por hora à afirmação da defesa de que o denunciado Fernando Bezerra de Souza Coelho não poderia assumir eventual contrapartida fiscal oferecida em troca das vantagens púrias pelos grupos empresariais. O ministro Celso de Mello acompanhou o relator para que seja aberta uma ação penal contra o senador Fernando Bezerra Coelho. Existentes nesta fase processual, insisto, elementos indiciários mínimos impregnados de relevo jurídico penal que autorizam, ainda que para efeito de instauração do concernente procedimento judicial, a formulação por esta corte de um juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, inclusive contra o denunciado que ostenta prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. Já o ministro Gilmar Mendes divergiu rejeitando a denúncia contra o senador. O fato do denunciado ter frequentado a sede da Petrobras é perfeitamente compatível com a sua condição de secretário de administração de um estado que conta com um grande empreendimento da companhia. A mesma situação torna natural seu contato com o executivo das empresas envolvidas na construção da RNest. O vínculo entre as doações empresariais declaradas e registradas para a campanha de reeleição de Eduardo Campos e os atos de ofício da administração não me parece que está suficientemente estabelecido por elementos diversos do depoimento dos colaboradores. O ministro Dias Toffoli acompanhou a divergência. Como o julgamento ficou empatado, os ministros decidiram aguardar o retorno do ministro Ricardo Lewandowski, que está de licença médica. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal concederam dois pedidos de extradição feitos pelo governo espanhol. Ainda na sessão desta terça-feira, eles analisaram dois habeas corpus, o de um homem acusado de tortura e o de uma condenada por tráfico de drogas em São Paulo. No caso do tráfico, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alegava existir uma desproporcionalidade na pena imposta pelo crime em relação à quantidade da droga apreendida. Mas para o relator, ministro Marco Aurélio, a decisão questionada não estava ilegal. Não se pode confundir reincidência com antecedentes. São institutos diversos, né? E aqui foram considerados os antecedentes. Articula-se com a reabilitação, mas reabilitação não houve. Também foram analisados dois pedidos de extradição feitos pelo governo da Espanha. Nos dois casos, os ministros entenderam que os espanhóis podem, sim, retornar ao país de origem. Um dos motivos é que os crimes que eles cometeram lá também são delitos aqui no Brasil. Um dos acusados teria praticado os crimes de apropriação indébita com o uso de documento falso, estelionato e furto. O outro caso envolvia o crime de estelionato. A ministra Rosa Weber aceitou o pedido de extradição feito pelo governo espanhol e foi seguida pelos outros ministros. Não ocorre prescrição, quer considerada a legislação brasileira, quer a legislação espanhola. Invoco a súmula 421 dessa Suprema Corte e concluo dizendo que o compromisso de deteração da pena, considerando o pedido de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando, todavia, a concessão da extradição. E os ministros ainda negaram, por maioria, habeas corpus a um homem acusado do crime de tortura. O paciente também tem várias anotações no seu prontuário, crime de porte de arma, ameaça, homicídio tentado. E esses foram os argumentos que levaram à decretação da prisão. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, protocolou no Tribunal Superior Eleitoral uma habeas corpus com o pedido de eliminar para cancelar sua prisão preventiva em Bangu. O Ministério Público Eleitoral acusa Garotinho de chefiar a organização criminosa de intimidação e extorsão de empresários para obter recursos de empresas contratadas pela Prefeitura de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. No habeas corpus, a defesa de Antony Garotinho afirma que tanto ele quanto a esposa Rosinha Matheus renunciaram ao direito de aposentadoria vitalícia e alega que a prisão inviabiliza a realização do programa de rádio comandado por Garotinho, que está em vias de ser cancelado. Garotinho recorre da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que negou o pedido para anular a prisão. O relator do habeas corpus no TSE é o ministro Jorge Mussi. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados em uma operação contra policiais civis da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas do Ceará. Os agentes são investigados por diversos crimes, como corrupção, comércio ilícito de anabolizantes e tráfico de drogas. Estão sendo cumpridos 25 mandados de condução coercitiva quando o investigado é levado para depor e 10 de afastamento das funções com recolhimento de armas e identidades funcionais. Seis policiais investigados também foram removidos para outras unidades da Polícia Civil para atuarem em funções administrativas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal cobra atendimento a direitos de famílias desalojadas por obra de revitalização da OLA em Belém, no Pará. Voltamos em instantes. Justiça Federal excluiu a acusação de lavagem de dinheiro de três réus da ação penal da Alston, um suposto esquema de pagamento de propina a políticos e funcionários do governo de São Paulo. Vamos falar com o repórter Jaime Vasconcelos que tem as informações para a gente. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Érica. Com a decisão foram beneficiados dois franceses que foram diretores da Alston e um brasileiro, ex-diretor do Metrô de São Paulo e também da Companhia Energética de São Paulo. Outros dois executivos que eram acusados de lavagem de dinheiro e de corrupção agora respondem por um crime. Todos são acusados de terem participado de um esquema de pagamento de propina a políticos do Estado de São Paulo em 1998. Em valores atualizados, 63 milhões de reais teriam sido pagos para garantir que uma empresa de energia elétrica do governo comprasse duas subestações da Alston. Essas subestações foram utilizadas para fornecer energia elétrica para o Metrô de São Paulo. Érica. Obrigada, Jaime. O Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura de Belém, à Caixa Econômica Federal e também à União o atendimento a famílias desalojadas pelo projeto Portal da Amazônia de revitalização da orla da capital paraense. Os moradores reclamam que as obras estão paradas. O Ministério Público Federal quer que os valores do auxílio aluguel prometido às famílias que foram remanejadas para dar lugar à revitalização da orla de Belém sejam atualizados e pede que os pagamentos atrasados sejam pagos. A notificação foi feita à Prefeitura de Belém, à Caixa Econômica Federal e à União, que devem responder à recomendação até o dia 19 deste mês, senão o caso será levado à Justiça. Foram solicitadas informações sobre a retomada das obras, já que algumas construções estão inacabadas e deveriam ter sido entregues às famílias em 2010. Segundo o MPF, os imóveis estão sendo invadidos por criminosos que utilizam o local como ponto de consumo e de venda de drogas. O MPF pede que seja entregue um cronograma com a conclusão do projeto habitacional e também cobra medidas para impedir invasões nas unidades habitacionais que não estão concluídas, que sejam informados os critérios para a escolha de quem já recebeu a moradia e que seja atualizado o cadastro das famílias que ainda não foram realojadas. Uma audiência pública será realizada no dia 7 de fevereiro do próximo ano para discutir o projeto de urbanização e saneamento da orla de Belém. Na sessão plenária do TSE dessa terça-feira, entre os processos, os ministros julgaram duas representações do Ministério Público Eleitoral, uma contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outra contra o deputado federal Jair Bolsonaro. O Ministério Público acusava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de realizar propaganda eleitoral antecipada visando as eleições presidenciais do ano que vem. Isso por conta de um vídeo postado no YouTube em que havia as expressões Lula 2018 e Estou Voltando. Mas, ao analisar o caso, a maioria do plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Admar Gonzaga, que entendeu não haver pedido explícito de voto. E no caso nem há menção à suposta candidatura, o que por si só é suficiente para afastar a extemporaneidade da propaganda. Na verdade, a mensagem trata de mera especulação. O plenário também julgou o improcedente representação do Ministério Público contra o deputado federal Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada. Na ação, Bolsonaro era acusado de veicular vídeo que dizia precisamos de homens que fazem da política uma missão. Mas, assim como no caso anterior, os ministros entenderam que não houve irregularidade. Não contém pedido de voto, conforme se observa. Tampouco ameaçou a candidatura. Ainda na terça-feira, o plenário diminuiu multa aplicada ao Facebook por manter em funcionamento o perfil que divulgava postagens com conteúdo que difamava um candidato a vereador de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Os ministros do TSE decidiram diminuir a multa em quase um milhão de reais. Com a decisão, a empresa vai ter que pagar aos cofres públicos R$ 3.240.000. Na sessão administrativa, o TSE aprovou a resolução que regulamenta o e-título. O aplicativo é uma via eletrônica do título de eleitor e, inclusive, vai poder ser utilizado como identificação na sessão eleitoral por quem já fez o recadastramento biométrico. Essa proposta veio do Tribunal Regional do Acre e é uma mudança significativa. No próprio celular, portanto, a pessoa terá o título de leitor com todos esses dispositivos e nós vamos, portanto, ter um documento. É claro que isso vem no bojo também do esforço que hoje se está fazendo para a biometria, para a biometrização. Já temos aí mais de 60 milhões de pessoas biometrizadas e no contexto do ICN, a ideia da identificação civil nacional. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O livro Estatuto Jurídico das Estatais é lançado no STJ. A gente volta já já. Foi lançado no espaço cultural, aliás, do Superior Tribunal de Justiça o livro Estatuto Jurídico das Estatais, uma análise da lei nº 13.303, de 2010. Os ministros João Otávio de Noronha, atual Corregedor Nacional da Justiça, e Gilmar Mendes do Supremo participaram e participam da obra. A obra trata de temas diversos relacionados às empresas públicas e às sociedades de economia mista, como o conflito de interesses, o aprimoramento da gestão pública e os parâmetros da intervenção estatal na economia. Outro assunto é a flexibilização de regulamentos referente à atuação desse tipo de empresa em atividades econômicas. Essa obra visa esclarecer pontos bastante importantes na nova lei das estatais. Eu acho que a lei foi uma grande inovação, a lei acaba com o depotismo, a lei acaba com a politização dos cargos nas empresas estatais. É uma lei que vem com a melhor das intenções e nós esperamos que agora o Brasil tenha uma nova gestão nas empresas públicas. Membro do STJ desde 2001, o ministro João Otávio de Noronha é especialista em direito privado. Professor de pós-graduação em Brasília, é autor e colaborador em diversas obras sobre direito comercial e tributário. Além do magistrado, participaram da organização do livro Ana Frazão, advogada e professora de direito civil e comercial da Universidade de Brasília, e Daniel Augusto Mesquita, procurador do Distrito Federal e mestre em direito público. O meu artigo trata do abuso de poder de controle, que já é um tema altamente polêmico e extremamente controverso, mesmo nas empresas privadas, com maior razão nas empresas públicas, em relação às quais há uma série de discussões, o que é a função social de uma empresa estatal, quais são os parâmetros para a ação dos seus controladores. E nesse aspecto, a nova lei trouxe sim uma série de alterações, porque ela procura definir melhor quais são esses parâmetros para uma boa gestão. Temos artigos bem interessantes sobre licitação nas estatais, sobre compliance, sobre a estrutura interna da própria organização societária das estatais. Então, a profundidade com que os temas foram tratados é o que é de mais relevante nessa obra. Entre os colaboradores da obra Estatuto Jurídico das Estatais, estão o procurador Marlon Tomazetti, o advogado André Antunes Soares de Camargo e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O magistrado destacou a importância de debater o tema diante da grande quantidade de casos de corrupção envolvendo estatais. Nós estamos vivendo hoje uma crise muito grande, em razão dos casos de corrupção, Lava Jato, Petrobras. Nós temos que melhorar a questão da governança, nós temos que permitir que haja defesa adequada do interesse público, do consumidor, que se respeitem as regras básicas, que não haja privilégios além daquilo que justificou a criação da estatal. Ministros do STJ e autoridades prestigiaram o lançamento da obra. Há vários artigos importantes que tratam de questões de governança, de controle interno, de mudança dos padrões de controle das empresas estatais. A esperança é que esse trabalho certamente vai contribuir para os debates tão importantes sobre essa questão. E vai ser lançado hoje na Biblioteca do Supremo o livro Jurisprudência da Crise, Uma Perspectiva Pragmática, da doutora Andréia Magalhães, assessora do gabinete do ministro Luiz Fux, que assina o prefácio da obra. O livro analisa como o STF e outras cortes constitucionais consideram a repercussão econômica de suas decisões em épocas de crise econômica. O evento é às 5h30 da tarde. Nos últimos cinco anos, o número de testamentos lavrados no país cresceu 42%. A lei determina que uma parte dos bens é dos herdeiros necessários, mas o restante pode ser dividido de acordo com a vontade de cada um de nós. Para isso, existe o testamento, um documento que expressa como será a distribuição desses bens após a morte. E muitas pessoas têm optado por deixar tudo muito bem definido. Saiba como é feito isso no artigo 5º, hoje, às 8h30 da noite. E a gente fica por aqui hoje. Uma boa tarde para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho